Olha aí pessoal, aqui além da forma de criar tradicional, o pessoal também tem que ter ultimamente aqui no nosso sertão, tem buscado alternativas diferentes para poder criar esses pintinhos que não são daqueles tradicionais, não são os pintos conhecidos como da galinha pé duro, né? Aqui é o pinto que é conhecido como a galinha de granca, cada um desses daqui sai em torno de 5 reais novinho, aí basta colocar a raçãozinha dele aqui, uma aguinha e os ovos aqui, e nesse momento, esses pintinhos daqui já tem em torno de quantos meses? Não tem nem um mês ainda não Aí ó, pintinho que não tem nem um mês ainda, sai em torno de 5 reais aqui no interior de Senado Sá, e aí a experiência está dando certo, a experiência é boa, o capote, que é conhecido por aí como galinha da Angó, sai em torno de 12 reais a unidade, já o pintinho desse daqui sai em torno de 5 reais uns 3 meses, já pode soltar é, depois de 3 meses pode soltar, e ele vai para o terreiro dá nem uma injeção nem nada, não é criado normal cria normalmente, tá aí galera, tradicional e também a forma de fazer as criações, outras alternativas aqui no nosso sertão aí pessoal, como é que fica? já estão no ponto aqui de ir para a panela, muito boa aí a alternativa para quem mora aqui no sertão então Obrigado.